Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é David do canal PlaySaud Tô aqui hoje fazendo mais um vídeo aí pra vocês, galera Vídeo de hoje eu quero fazer um desafio aqui, quero ver quantos quilos Esse alto-falante consegue levantar, a bobina desse alto-falante aqui, ó Muitos devem conhecer esse alto-falante, que é o Eros de 2000 RMS Sub Eu já fiz um vídeo fazendo a modificação do par desse aqui, do parceiro desse aqui Eu até pintei a carcaça de vermelho, ele tá paradinho quietinho ali no cantinho, tá? Então esse aqui, eu ainda vou fazer o teste, vou fazer a mudança nele ainda Quando der coragem, é claro, porque tá meio corrido aqui o negócio Tá meio difícil aí ter coragem de mexer com isso aqui de novo O outro deu bastante trabalho Então eu tô pensando duas vezes antes de começar a mexer nesse aqui O desafio é o seguinte, eu vou colocar um peso de 2kg aqui Que é essa bateria, cadê a bateria? Que é essa bateria aqui de moto, 2kg e 200g Eu vou usar esse cone aqui, esse duto Pra colocar aqui, entre a calota, pra não amassar a calota Então eu vou colocar o peso aqui em cima Essa bateria, ela pesa 2kg e 200g, tá? Vocês podem ver que a usina já tá ligada aqui Ela tá ligada em 12.7, vou aumentar aqui pra 14 Aumentei a tensão dela pra 14 Uma ponta já tá ligada Uma ponta da usina já tá ligada A outra ponta eu vou encostar no outro terminal Pra ver se o alto-falante vai ter condições de levantar Se a bobina do alto-falante vai ter forças Pra levantar esse peso de 2,2kg Então vamos fazer o teste Então como vocês viram aí galera Ela levantou e levantou muito fácil Não fez muito esforço pra levantar os 2,2kg O negócio é a gente tentar fazer o teste agora Com um peso maior Eu vou tirar então essa bateria que tá aqui Vou pôr lá no cantinho aqui, né? O duto vai continuar aqui Eu vou colocar esse galão aqui, ó Ele dá 4,5kg É 5 litros de água que tem aqui dentro Ele dá 4,5kg Então vou colocar ele sobre aqui o alto-falante Vou fazer o teste agora pra ver se o alto-falante vai ter condições de Movimentar com esse peso em cima, tá? Como vocês podem ver, ó Se eu segurar o fio aqui, ó Ele levanta o peso, ó Então os 4,5kg também Foi fichinha pra ele levantar Levantou muito fácil Agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer outro teste Com peso ainda maior Agora a gente vai colocar 12kg aqui, galera 12kg O que eu vou colocar aqui em cima? Eu vou colocar o Eros GDS de 1000RMS Ele pesa 12kg Ele pesa 11kg e pouquinho Quase 12kg Eu vou colocar ele aqui em cima Será que ele vai ter condições de levantar? Vamos ver agora? O duto vai continuar aqui pra não amassar a calota E a gente vai colocar o Eros GDS aqui em cima agora Eu não fiz o vídeo ainda testando o Eros GDS Porque eu não tive tempo ainda de fazer a caixa Então eu vou fazer a caixa Logo logo eu vou fazer um vídeo mostrando o teste dos dois Eros GDS Que foi aqueles Eros que eu troquei o reparo Coloquei o reparo original Então fique ligado aí no canal Que logo vocês vão ver o teste do Eros GDS, tá? Agora eu vou pôr o alto-falante aqui em cima O Eros GDS vou pôr aqui em cima Pra ver se essa bobina aqui de 2000RMS Vai ter condições de levantar De levantar o Eros de quase 12kg Tá aqui galera o Eros GDS De 1000RMS De 12 polegadas A gente vai colocar em cima aqui Uma que dá pra não derrubar Porque isso aqui é um peso do caramba Se cair no chão, cair no pé Já era pé Agora a gente vai alimentar a bobina Pra ver se ela vai ter condições de levantar esse peso Vamos ver? Eros GDS Bom galera, então como vocês puderam ver Ela chegou a movimentar o alto-falante Ela levantou o peso Ela não chegou a levantar totalmente Até onde levantou os 2,2kg E os 4,5kg Que foi o galãozinho Mas vocês viram que ela teve força Pra movimentar o falante Então a bicha é bruta mesmo Ela levantou 12kg E ela é uma bobina pequena Ela não é uma bobina grande Ela é uma bobina de 2,5kg Bom, por esse alto-falante tem um parâmetro Os parâmetros dele ser pra sub Pra uma frequência mais baixa Então a bobina é o seguinte A bobina não é grande Ela não é 4,5kg Ela é 2,5kg Só que ela é comprida Ela é alta Ela é bem funda Então a diferença do woofer Que a bobina do woofer é maior e mais baixa O diâmetro dela é maior e a altura é mais baixa O sub já é o contrário Ela é um diâmetro menor Só que com uma altura maior, vamos dizer assim Essa é a diferença da arquitetura do sub pro woofer O woofer a bobina é maior E o sub a bobina é mais fina E mais comprida Certo? Então vocês podem ver que a bobina é bem bruta Ela consegue levantar 12kg Então é isso galera O teste de hoje Esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa aquele like Valeu, forte abraço galera Tchau